E aí galera, eu sou o Pedro Filho, e no vídeo de hoje eu vou explicar alguns termos que eu acho que todo cubista deveria saber. Vamos lá! Primeiro, os termos são aquelas letras, por exemplo, WR, SAR, PB, CFOP, F2L, OLL, esses termos que são para resumir algumas coisas mais compridas, e que basicamente ninguém usa essas coisas mais compridas, porque são muito ruins de falar, então usa o resumido mesmo. Mas é tipo um glossário, então são muitos termos, nesse vídeo eu vou fazer 20, e se vocês quiserem eu posso fazer outro vídeo com mais 20 termos, ou até um terceiro vídeo, se vocês derem sugestões aí de termos para eu explicar o que significa. Nesses aqui vão ser alguns mais básicos, e vou tirar outros para o próximo vídeo. Vamos começar então com alguns recordes. O primeiro termo é WR, que significa World Record. Em italiano e português fica Record Mundial. Eu acho que não precisa explicar muito, né? Quando alguém faz um tempo, melhor do que todos os outros no mundo. Mas, gente, atenção, porque tem que ser um recorde mundial oficial, porque senão vai ser um UWR, que é Unofficial World Record. Vamos agora para o NR, que é nada mais nada menos do que um recorde nacional. N de national. E é a mesma coisa do que o WR, só que em um país nacional, né? O CR é Continental Record, também a mesma coisa, só que para um continente. SAR, ou SAR, significa South America Record, que é o que a gente usa aqui, né? É um recorde não para a América inteira, mas só para a América do Sul. O Personal Best, também considerado como PB, é o recorde pessoal, o seu recorde, que é o seu melhor tempo, basicamente isso. E esse melhor tempo pode ser o melhor tempo de média, ou melhor tempo de single. AO significa Average Of, daí você vai colocar um número depois, por isso que você vê AO5, AO12, AO100, que é Average Of, o número. Isso significa a média, e não tem muito o que explicar, né? Só um detalhe é que no AO, você não pode calcular a média normal, média aritmética. Para calcular o AO, tem que ser retirado o melhor e o pior tempo, para evitar que fique um pouco de sorte ou azar em algum tempo. Então sempre vai ser retirado o melhor e o pior tempo da média. Já no MO, não vão ser retirados o melhor nem o pior tempo, porque ele vai ser usado para média de 3. E se tirar o melhor tempo e o pior tempo da média de 3, vai ficar só o tempo do meio, né? Então não faz sentido. Por isso que para média de 3, usa o M e não o A. Agora o oitavo, CFOP, significa Cross, de Close, F2L, OLL e PLL, que são as quatro etapas do Friedrich, que também pode ser chamado de CFOP, tanto faz. Mas é uma nomenclatura mais fácil CFOP do que Friedrich. Tem gente que não consegue falar direito, então tem muita gente que chama de CFOP. E agora cada etapa, F2L significa Finish Two Layers, que é você fazer basicamente o quê? Colocar as peças de canto junto com as de meio em toda a segunda camada aqui. Daí você vai acabar, Finish Two Layers, as duas camadas. O próximo termo agora é a terceira etapa do CFOP, ou Friedrich, que é OLL, que significa Orientate Last Layer, que é você, como já diz, orientar a última camada. Vamos colocar num caso aqui, por exemplo, esse. É você fazer o quê? Deixar tudo amarelo ou da cor oposta, da que está embaixo, virada para cima. Aqui no meu caso, como o branco está para baixo, deixar tudo amarelo virado para cima. Independente do que está aqui em volta. Então pode estar, por exemplo, desse jeito aqui. Você vai fazer o algoritmo, mas não necessariamente vai ficar tudo certo em volta. Então essa é a OLL, deixar tudo da cor oposta virado para cima. E agora, a última etapa do CFOP, a PLL, que é independente da posição que esteja aqui em volta, e em um algoritmo você deixar tudo certo e finalizar a resolução do cubo. O próximo termo, o número 12, é TPS, Turns Per Second, ou, em português, quantos giros você faz por segundo enquanto você está resolvendo ou fazendo algum algoritmo. E para calcular isso, você tem que pegar o número de giros que você deu no cubo e dividir pelos segundos da sua solve. Então se você fez 55 movimentos em 20 segundos, 55 dividido por 20, e vai dar o número de giradas por segundo, ou turns per second. Agora, um que eu sei que tem muita gente que fica confuso, que não sabe muito bem o que significa, que é o SUNY. O SUNY é isso daqui, esse caso aqui, quando tem uma cruz e um pontinho aqui, e está outro pontinho aqui, desse jeito aqui. E é R, U, R', U, R, U2, R'. Esse é o SUNY. O SUNY pode ser aplicado também em casos normais, tipo esse, assim, quando não tem pontinho aqui, ou até outros casos, né? Assim, por exemplo. Você pode fazer um SUNY, porque o SUNY é o algoritmo R, U, R', U, R', U, R', U2, R'. Esse é o SUNY, mas o caso de SUNY é esse daqui que eu já mostrei. E a mesma coisa se aplica para o anti-SUNY, que é a mesma coisa, só que do lado esquerdo. Então, se o SUNY é do lado direito, o anti-SUNY é a mesma coisa do lado esquerdo. L' U', L' U', L' U', L' U2, L'. Esse é o anti-SUNY. Número 15, MEN. Tem muita gente que fala MEN, que é homem, mas não tem nada a ver com homem. E o significado de MEN é principal, se você for pesquisar no tradutor, MEN é principal. E é realmente o principal, né? Eu sou o cubo principal para aquela modalidade. Por exemplo, o MEILONG não é meu MEN de 3x3. Meu MEN é o GAN e eu uso ele para competir e para treinar. Então, assim, ele é meu MEN. Se escreve desse jeito aqui que eu coloquei na tela. Número 16, AUF, que esse eu sei que muita gente não sabe o que significa. Fala, ah, faz a PLL e termina num AUF. Aqui, ó. AUF é isso. Eu terminei a PLL e tenho que fazer um movimento na camada de cima para alinhar a camada de cima. E AUF significa Adjust You Face. Ou ajustar a camada de cima. O lado U. Que é basicamente aquilo que eu mostrei. Você faz uma PLL no lado que não está certo, né? Num lado que não está certo, mas... A camada de cima não está alinhada. Então, você faz ela e depois alinha. E isso é muito útil para quê? Está desse jeito aqui para fazer uma PLLT. E ao invés de eu ter que girar o cubo, eu faço o quê? Trago ela para cá, faço e volto. Assim, eu não tenho que fazer uma rotação no cubo e a minha solve fica bem mais rápida. Agora temos o DNF, o famoso DNF de quando dá errado a solve e a pessoa não termina. E DNF significa Did Not Finish ou Não Terminou. Que é quando tem mais de um giro faltando para completar o cubo ou ele está completamente embaralhado, né? A pessoa desistiu da solve. E é só isso. Quando a pessoa não termina, tem mais de um giro para terminar o cubo, isso aqui já é classificado como DNF. Então, agora você já sabe. E para ser classificado como mais 2, que é o termo 18, que é mais 2 segundos na solve. Tem que estar para frente dos 45 graus aqui, a inclinação do lado. Por exemplo, aqui deve estar uns 40. No meio certinho é 45 graus. E passando um pouco, dá mais de 45. E, consequentemente, mais 2 segundos no tempo final. Penúltimo termo é COLL, que é a mesma coisa do que OLL, mas fazendo um adicional. Que é o quê? Deixar os cantos permutados. Mais ou menos assim. Pode ver que eu fiz a OLL, deixou tudo certo aqui em cima. Mas, de brinde, eu já deixei os cantos certos. Então, pronto. Então, isso é COLL. Fazer a OLL e deixar os cantos permutados. Mas, a COLL só funciona quando tiver uma cruz feita. E, se não tiver a cruz feita, você vai ter que fazer uma OLLCP, que significa OLL Corner Permutation. É a mesma coisa, mas funciona para qualquer caso. Tem um algoritmo para cada caso de OLL, né? E o último, o termo 20, é ZBLL, a tão famosa ZBLL que os profissionais usam, né? É você fazer a OLL e a PLL juntas em um algoritmo só quando cai um caso de cruz. Assim, por exemplo. Esse daqui é um caso de ZBLL, que é o SUNY normal, mas funciona como uma ZBLL. mas só funciona com esse caso específico aqui fazer o SUNY e ficar tudo certo em volta. Então é isso, ZBLL. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem outro vídeo desse com mais 20 termos sobre o Cubo Mágico, deixe o seu gostei aí para eu saber o que vocês querem e comente aí se quer um vídeo com mais 20 termos que assim vai me incentivar a fazer outro vídeo desse, né? E também eu vou saber que vocês querem aprender mais sobre o mundo do Cubo Mágico. Então eu vou ficando por aqui e tchau! E aí